Música Realizado pelo pessoal da oficina de arte, é o artesanato lá do Campo Alegre. Esse são os alunos, os alunos da oficina do Cristiano Corte Festival da Canção. Aqui no palco está o pessoal do Mato Grosso e Matias, a equipe Tecnicias, com o melhor da música sertaneja. Depois tem a banda Camaro e a banda Batucaê, ou seja, três shows marcam a noite de hoje, essa terceira noite, esse terceiro dia de programação aqui no Festur. Música Essa turma que está aí batalhando há muitos dias atrás, para que esse evento realmente acontecesse. Parabéns ao pessoal da comissão organizadora do 20º... Agora explica para a gente um pouquinho, como que esse trabalho é desenvolvido, quanto tempo que demora, por exemplo, para fazer uma peça tipo aquela? É mais ou menos um dia, né? Porque tem várias etapas. Tem que modelar, depois deixar secar um pouquinho, fazer o acabamento. E antes de preparar a peça, parece que há também um trabalho... Vamos pegar essa peça aqui, não é, do carro? Há um trabalho que é feito também de preparação do barro, não é? Isso. E como é que é esse trabalho? A gente tem que extrair um bar, né? Primeiro deixar secar, depois destocar, peneirar, amassar e depois começa a modelar. E sobre esses alunos aí que participaram da oficina, como é que foi o desempenho deles? É, foi boa. Boa? Boa. Muito boa? Muito boa. Beleza. Agora é o seguinte, essa tradição é passada de pai para filho, não é? Isso. A senhora é da comunidade Campo Alegre? Campo Buriti. Campo Buriti. Quantas artesãs trabalham com esse tipo de material lá no Campo Buriti hoje? 44. E são associados? São muitos. Ok. Parabéns então aí por esse belíssimo trabalho. É o artesanato aqui do Campo Buriti. Lembrando que esse artesanato também está presente aí em feiras que acontece por todo o Brasil. é um produto de reconhecimento inclusive internacional, ok? Esse trabalho aí foi desenvolvido por essas crianças condenadas pela Dona do Carmo. Esse trabalho bacana aí com o artesanato. é um barro sendo transformado em arte. E arte da primeira de princípio da Câmara Municipal de Turmalina e de toda a comunidade turmalinense. Hoje que estou com a... Ok. Conferindo então os três envelopes. O primeiro envelope a ser aberto é o quesito Letras. Letra é o quesito Letra. A jornada é a Los Angeles que é professora de Letras. Quesito Letra. Nesse momento então sendo passado aqui para os nossos auditores. De co adventure a escrincularia. Inscreta pra nos programar aqui para as escrituras. Divulgando as notas da categoria Música Sertaneja, quesito letra, jurado Rosângela Aparecido Pinedro Pires. Categoria Sertaneja, Música número 1, de moda, quesito letra, nota 6. Categoria Sertaneja, Música número 2, doce de frutas, nota 7,8. Embolada Sertaneja, nota 9,5. Música, Saldade, quesito letra, nota 7,5. Sementes do Mundo, quesito letra, nota 7. Agora, as notas da categoria Música Popular Brasileira. Música 1, Amores, Atenção, nota 8. Chama, Paixão, não compareceu, choro, sem parcimônia, não compareceu, eu quiser, não compareceu. Música número 5, Faces do Amor, nota 8,3. 8,3, Faces do Amor, letras brasileiras, 8,6. Nota 8,6. Música número 7, Luz, nota 8,2. Música número 8, Meu Jardim, nota 7,4. Música 9, O Amor Mais Amado, nota 8,1. Música 10, O Beijo da Lua, nota 9,6. Música 11, O Velho Chico é Mineiro, nota 8,7. Música 12, Rio de Algodão, nota 9,5. Música 12, Rio de Algodão, nota 9,5. Tributo a Chico Mendes, música número 14, também não veio. Música número 15, Vida Boa, nota 9,3. Música 12, nesse momento, os nossos auditores estão conferindo a nota com o resultado que foi divulgado. Eles estão aqui, nesse momento, comparando as duas planilhas. O próximo quesito a ser divulgado, afinação, qualidade técnica e artisticidade. Jurado Felipe Leonardo de Almeida. Nesse momento, o envelope vai ser passado aqui por meio. Ele confere que os envelopes não foram violados e ele vai proceder nesse momento com a abertura do envelope. Onde estão as notas para mais um dos quesitos. Lembrando que a noite de anos, Marco Louros e Matias, teremos também a apresentação das músicas vencedoras do 24º Festival da Canção E a entrega dos lojores e atividades. E a entrega dos lojores e os litores. Que o juicio, frentefim, o trofeu... O que o feo se tem a ser, o Rússia? As minhas horas para o dia. Certo, chega nós a fazer isso ou não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora o quesito Afinação, Qualidade Técnica e Artisticidade Jurado Felipe Leonardo de Almeida Categoria Luziga Sertaneja Demanda, nota 3,5 Doce de Fruta, nota 8,5 Embolada Sertaneja, nota 9,5 Saudade, nota 8 Sementes do Mundo, nota 5 Essas foram as notas da categoria Música Sertaneja Agora a categoria Música Popular Brasileira Amores à Canção, nota 9 Faces do Amor, faces de amor, nota 7,5 Letras brasileiras, nota 9 Luz, nota 9,5 Meu Jardim, nota 9,5 O Amor Mais Amado, nota 7 O Beijo da Lua, nota 9 O Velho Chico é Mineiro, nota 8,5 O Velho Chico é Mineiro, nota 8,5 Tardinha de Amor, nota 8,5 Tardinha de Domingo, nota 6 No quesito, a bolinha, melodia e aranjo Jurado Reginaldo Cruz Estamos ali passando o envelope para ser conferido Mas a lista não foi violada Tudo ok? Neste momento o envelope está sendo aberto Esse é o terceiro e último quesito Nesta competição de música Aconteceu ontem Aquele ponto de vez de dar a pressão Melodia, harmonia e aranjo Jurado Reginaldo Alen da Cruz Lembrando que a premiação será logo mais à noite Depois das 9 Todo mundo aqui concentrado na Praça da Matriz Para o resultado Para a apresentação das músicas E para um grande jogo com a do Rio de Janeiro Categoria, música sem planejar Melodia, harmonia e aranjo Demanda, nota 6 Doce de fruta, nota 6 Emborada sertaneja, nota 10 Saudade, nota 9 Sementes do mundo Sementes do mundo Nota 7 Agora as notas da categoria Música Popular Brasileira Amores à canção Nota 7 e meio Faces de amor Faces de amor Nota 8 Lendas brasileiras Nota 9 e meio Luz Nota 9 e meio Meu Jardim Nota 7 e meio O ator mais amado Nota 9 O beijo na lua Nota 9 e meio O velho Chico é mineiro Nota 8 e meio Rinho de algodão Rinho de algodão Nesse momento Nesse momento A relação das notas Está sendo ali passada Para os nossos auditores E sendo conferida Automaticamente Após a conferência das notas Eles irão receber com a soma E em instantes Nós estaremos conhecendo Para você o resultado Do 24º Festival da Canção E atenção Pessoal da técnica Música de suspense Nesse momento Está em minhas mãos O resultado Do 24º Festival Na canção Categoria Música Sertaneja Segundo lugar Recebendo um prêmio De mil reais Música Saudade Autoria Iti J. Bell Saudade Segundo lugar Na categoria Música Sertaneja Leva o prêmio De mil reais Primeiro lugar Na categoria Música Sertaneja Ele vem de contagem Pilar Em bota Sertaneja É o primeiro lugar Na categoria Música Sertaneja Levou o prêmio De dois mil reais E antes de nós Divulgarmos O resultado Da categoria Música Popular Brasileira Eu quero Nesse momento Agradecer A todos os Participantes Você que veio de perto Você que veio de longe Muito obrigado Pela sua presença A minha pessoa E a gente Conta com você No 21º Festival Da canção Agora Vamos ao resultado Da categoria Música Popular Brasileira Terceiro lugar Prêmio De dois mil reais Ele vem de Ele vem de Belo Horizonte Itamacuri Recebendo um prêmio De três mil reais Ele vem de Itamacuri Rogério Rogério Santos O beijo Da lua Rogério Santos É o segundo Colocado Na categoria MPB Ganhou um prêmio De três mil reais E agora Primeiro lugar Na categoria Música Popular Brasileira Veio de Lona Jens Veio inclusive Da terra Do Axé Mas Esse camarada Provou E conhece muito De ele dizer Seu nome Laércio Beethoven Rio De Algodão Fatorando O primeiro lugar Na categoria Música Popular Brasileira Laércio De Salvador Da Bahia Rio De Algodão Fatorando Cinco mil Reais Em Prêmios Para a Leste Vai voltar Do Rio Para o Salvador E Champanhe Aqui para o pessoal Viu Antes de ir embora Obrigado Obrigado a vocês Da presença Hoje A noite Não vou mais Às 21h 22h Nós teremos Aqui no palco A apresentação Dessas músicas Que foram Premiadas Nas categorias Música Popular Brasileira E na categoria Música E também Estaremos Divulgando O prêmio Cidade De Turmalina Música 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 Você é tudo o que eu sempre joguei, ora eu caí no local também Você já caiu no local, se oou mais no meu lado E de o que eu colocasse, eu me sentar Mas a gente não anda, no nosso sentimento Eu chorei por você, eu incluí, eu soube depois que eu me pedi Pra nunca mais voltar, se oou mais no meu lado Você já caiu no local, se oou mais no meu lado Juro não mais voltar Pente o que eu coloquei, se eu me ensino Pega Dois, tiro Saudação, dois, tiro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, quatro, seis Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, trinta Cruza Gira Rasteira Cruza Gira Posição inteira, garra do tigre A gente vai lá Gira Gira Posição inteira, garra do tigre A gente vai lá Gira A opção inteira Pela 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 Tchau, tchau. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, nove, dez, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, seis, sete, vinte e oito, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e cinco, 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 vinte e Obrigado. 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 Não, 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 não. Já tô embora Não sou daqui, ai, 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 sou lá fora Eu mandei passeio, passeio, vou com um chacaré Abaçado, eu fui barroso, cavalo, pangaré Eu fui barroso, eu fui de tranga O seu lugar já é laranja Adeus, menina, já vou embora Não sou daqui, ai, 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 sou lá fora Eu mandei passeio, me lembro, me lembro Eu mandei passeio, me lembro, me lembro Vou adeirei te ver, vou adeirei te ver Sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua, Maria Sem a tua, sem a tua, sem a tua, me lembro Cespina, meu bem, cespina, vou chorar Chorotai, mas eu entrei pra primeiro caderno Amarra meu paparroso no caí Mais alto pra cantar, sou doce Amarra meu paparroso no caí Mais alto pra cantar, sou doce Amarra meu paparroso no caí Mais alto pra cantar, sou doce Amarra meu paparroso no caí Alegrina, alegrina, doura Que nasceu no caixas e semelhado Alegrina, alegrina, doura Que nasceu no caixas e semelhado Amarra meu paparroso no caí Alegrina, alegrina, doura Que nasceu no caí Amarra meu paparroso no caí Amarra meu paparroso no caí Amarra meu paparroso no caí Amarra TE Neu Tá lutando, faz almoço, que amanhã eu passo lá Já comprei, já paguei, me peparei a te alemar Tá lutando, faz almoço, que amanhã eu passo lá Você já tinha o perdido, deixando o rastro pra ele Foi logo reconhecido Meu foi barroso, meu foi pintanga Você morará, ia, 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 ela na cana Adeus, minha filha, já vou embora Não sou daqui, ia, 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 sua aura Eu fui barroso, meu foi pintanga Pro seu lugar, ia, 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 ela na cana Adeus, minha filha, já vou embora Eu sou daquilhar, eu sou daquilhar Eu me faço, eu faço, eu vou no jacaré Pra dançar meu portão da moça, um cavalo de pangaré Meu portão da moça, meu coitão da casa O seu lugar é lá na canta A Deus que me anda, vou embora Eu sou daquilhar, eu sou daquilhar Eu me faço, eu vou no jacaré Ser a tua, ser a tua, ser a tua Eu sou daquilhar, eu sou daquilhar Mas certeza que é passar, ou minha, ou me quer passar Sinto meu bicho e sem graça Se não vou deixar pra lá, eu vou na, deixa pra lá Você vai me dar meu bem, você vai me chamar Chorou pra ir mais, eu dei canto, eu dei canto Céssica, meu bem, Céssica, meu chão Chorou pra ir mais, eu dei canto, eu dei canto A festa da rua, me caiu mais alto pra cantar as contas O amado na luz que seu pai souber que vai te exposto O amado na luz que seu pai souber que vai te exposto Alegrina, alegrina, dourado que a ser honra se semeirá Alegrina, alegrina, dourado que a ser honra se semeirá O amado na luz que seu pai souber que vai te exposto O amado na luz que seu pai souber que vai te exposto O amado na luz que seu pai souber que vai te exposto O amado na luz que seu pai souber que vai te exposto Música 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 Música